Aí, ó This is serious Hey, 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 hey Ó, 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 esqueceram a identidade E era Xerox Que que cês querem ver? Só piada aqui do canto Quem perdeu o RG Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Obrigado, Pac Oh, oh, oh Vai ser um confronto onde Eu sei que vou rimar sério Não vou mais começar a mandar piada Vai ser uma batalha séria Porque eu tô acostumado a rimar de dia Tarde ou madrugada Minha mente funciona assim É criativa Do tipo que manda MC embora Eu rimo 24 por 48 Não é à toa que circula rima 24 horas 24 horas Você tá ligado, mano, agora Porque sabe que pode parar Oh, 24 por 48 Que se pode eu preciso Só de um segundo pra te matar Tô pegando os olhos, mano Você quer ir mais sério Não ganha cartação E eu vou na fé Mas quem se for da mano Nessa jossa Porque a praça é nossa Então cê pode falar o que cê quiser Um segundo pra mim é muito tempo Pai, cê não entendeu Nessas ideia que cê deu vacio Eu conheço muito o soberanamento Ponto 50 Atravessa o peito Cê nem escuta o som do tiro E é desse jeitão, pai Que vai funcionar Você tá entendendo? Pode vir na conversa A sua mente tá blindada Na minha arma Na arma que eu citei O calibre atravessa Claro que não Cê tá ligado, mano Porque sabe que você Tá ensinado o muro Não escuta o som do tiro E não vê o clarão Porque o tiro Só acerta o escuro Entende, mano Cê não entende Cê tá ligado, mano Agora que eu vou falar Cê não compreende, meu mano Não é treta Porque seu cordão Corrente de bicicleta Daora, pai Mas foi com o meu dinheiro Ou foi com o seu Sem maldade Veste tá limpo Pior a sua Que você nem comprou Se adquiriu O ciclo que cê Futou do mendigo É nesse jeitão Que vai funcionar Cê não entendeu Que eu vou mandar Ponto pra frente Vem com as suas gastas Tão decorada Que eu vou logar Um triplex Do apartamento Na sua mente Ah, você não vai alugar Nada, meu mano Porque você tá ligado Que agora em Brasil Eu não futei do mendigo Mas você tá sorrindo A roupa que tu usa O mendigo usa Pra ficar em casa Magulho é doido, mano Tá ligado agora É porque você sabe Mano que tu é uma tolan Seu pai desfaz binga Pra fumar me enrola E sua mãe se desfaz De piroca Pra fumar me enrola Para, nem vou doar Seu pai Porque o seu pai É feio Seu pai Pra mim é um rato O seu pai é tão pobre Que quando ele vai fazer Bife pro moço Ele usa a lateral do prato É nesse jeitão Se essa aqui tá legal Cê fez o seu reflexo Com o mingau Para de caô Meu mano Tá ligado agora Sabe mano O que eu vou te falar Uma coisa Meu parceiro Que é muito doida E você sabe Que eu vou te explicar Bagulho é doido Meu mano Você tá ligado Que sua rima é lerda E o seu pai Rouba o mar Espadinha Não tem moeda Ele raspa com a pedra Mas a pedra Seu pai fuma Ele usa como fumo Não é atoa Que ele tá devero Na boca Mudou de estado E tá procurando outro rumo É nesse jeitão Eu não critico E eu nem assumo Porque a vida é dele A escolha é dele E a droga é dele Ele que pode bancar o consumo É que avisa o meu mano Que eu vou fazendo Porque você sabe Que essa aqui é a disciplina Só que você na batalha É muito fraco Procurar outro rumo A plateia Procurar outra rima Porra Então entende meu mano Você tá ligado agora Que eu vou fazer Pode vir a bitch mano Que eu vou rimando nessa porra Ideologia é legal Mas miséria que é o bang O que vocês querem ver? Sank it! Ideologia é maneiro Mas miséria que é o bang O que vocês querem ver? Sank it! E aí meu mano Na moral O bagulho porque você sabe Que eu vou além E esse sapato da Olímpicos Me diz parceiro Há quantos anos você tem? A sua rima é paia Você pegou um sabonete novo E transformou ele em zanária Ficou bonitão A sua rima é laia Você é o único carinhão Que perde só aquele na praia Para a dica O meu mano Que a rima realça Tu pegou pano de prato E transformou numa calça E eu não tô falando nada Eu vou na fé Tu pegou uma frigideira E transformou ela em boné Já que isso aqui foi patrocínio Eu consegui com o meu trabalho Usar seu kit F Conseguiu na campanha do Aguasalho Tá composto Esse kit aí Cê comprou no meio do posto Para de caô Que eu sigo na batida Você moraria na rua Se não ganhasse o Minha Casa Minha Vida Então meu mano Na moral Agora rima em brasa Mas essa aqui Você trocou sua vida Por sua casa Mas seu pai nem tem gaza Seu pai morreu Ele chamou a mina Pra ir depois da ponte Falando pra na onde? É embaixo dela Ali no meio Seu pai é muito feio Cria O seu pai Em cada esquina Que tem um tolete Ele fala Moradia Para de caô Meu mano Porque você sabe Que eu não minto A mina pergunta Onde seu pai agora Ele fala Calçada 5 Tá de sacanagem Meu mano Tá doente Seu pai já é gerente De 5 calçadas diferentes Seu pai fala Eu sou ricano Não é brincadeira Eu sou de Dubai Dubai Rúdima doreira Sem brincadeira Mas a rima é rara E seu pai é do Qatar Qatar Fota pra tirar a cara Tá de catanagem Não Seu rima é rara Sua mãe cata a xereta Pra tirar da vaga Mas seu pai nem paga a conta Porque ele é feio pra caralho Foi mostrar o RG Que arrumou uma vaga de trabalho Você tá metendo louco O verso é fêmero Fred Grug e o seu pai Eles dois são irmãos gêmeos Bate palma aí família Com todo o respeito Senorosa Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Mas bate palma aí Pelo menos também Vocês querem o terceiro rádio É porque só o pessoal Que tá prestando atenção né É só nós É isso Para o ímpa aí Vai Caralho Muita miséria Eu gosto muito Muita miséria Senorosa E o teu pai Quero a ti visto Jesus é o que? Vem Vem Tudo bem mano Cê sabe aqui do Realce Tu sempre tá de dieta Qualquer folha pra você é alface Maravilhado não mano Sabe do lado oculto Qualquer folha pra você é alface Qualquer borracha pra tu atirar gosto O seu pai falou pra sua mãe Eu sou rico Vamo lá pra Copacabana Levou sua mãe pra Madureira Fez miojo Olha o moço Massa italiana O tempero Derek Jacquin O teu pai é o pai Sonteiro lá do Instagram Para de carro meu mano Sua mãe não queria seu pai Porque ele era manco Ela foi lá em casa Ela pediu caldo verde Mas ganha o macarrão Com molho branco Maravilhado meu mano Agora cê sabe Que eu avacalho Ela pediu molho de alho Mas ganhou molho de caralho O seu pai chamou sua mãe Pra embater o rango Cortou alho no melho Falou Olha o filé de frango Tá ligado quebrada Ai sua mãe dormiu Ele foi da ideia Porque ontem feira Era uma boia bigada E o seu pai chamou sua mãe Pra bater o rango Chegou com cinto de couro Caminhando igual calango Tá de sacanagem mano No improvisado Valeu Jack Castavel Tem a metralhadora no seu rabo Tá bom Cê parece aquele maluco do castelo O ratimbum Mas toda vez que faz rum É quando cê dança e dá o bumbum Desse jeitão Sem maldade mano Não é ligeiro Por que que cê rima assim Cê tá rimando ou tá trampando De açougueiro Ratimbum Tudo bem meu mano Tá ligado agora que eu já complico E você passa fome Não é ratimbum Come ratinho e covo frito Tá de sacanagem mano Agora que você apanha Você pega a barata E pra economizar Você só come as entranhas Para camarada Essa pitadinha Cê toma água por fora E fala que é suco de baunilha Cê tá metendo um louco Não minta Máximo respeito Cê é carioca Cê é vela torneira E sua cápsula de ponto 30 Bate palma aí família Bate palma aí família Com todo o respeito Que nem horário Bate palma aqui no jogo É só um Dê uma votação Tá ligado Então é isso A rima de miséria Quem achou melhor A rima de meu mano pequenino Faça barulho Diferentemente Quem achou melhor A rima de meu mano Quem eu faça barulho